Alguns dias atrás eu postei uma imagem dessa sacola no meu Instagram e no meu Facebook e fiz o seguinte desafio Se alguém conseguir adivinhar que miniaturas tinha aqui dentro dessa sacola, vamos ver quais são? Olá amante dos colecionáveis, eu me chamo Fábio e seja bem-vindo ao canal Chadon Colecionáveis No vídeo de hoje eu vou mostrar as miniaturas que eu achei numa viagem que eu fiz a trabalho para Holambra E na volta eu passei em Campinas, acabei parando no shopping Dom Pedro lá em Campinas para almoçar E acabei passando lá na Americanas e no supermercado Big que tem lá E você que está pensando em customizar aquela miniatura, aprender técnicas de pintura à mão e com aerógrafo Eu tenho uma dica muito legal para você Na descrição desse vídeo tem um link que vai direto para um curso de pintura de colecionáveis Onde você vai aprender todas as técnicas para preparar o seu colecionável, aplicação de primer Técnicas de mascaramento, pinturas com pincéis à mão, com aerógrafo Tudo o que você precisa para virar um expert em pintura de colecionáveis Então não perca tempo, clica no link aqui embaixo Aproveita que está com promoção de Black Friday lá E antes de ir para olhar as miniaturas, eu gostaria de fazer mais um pedido para você Se você ainda não é inscrito no canal, por favor clica aqui Clica no botãozinho vermelho Ativa o sininho para receber as notificações sempre que tivermos vídeo novo aqui no canal Curtam e compartilhem para todo mundo, pois isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo E está sempre levando o melhor do colecionismo Se você já é inscrito, meu muito obrigado Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis Bom, então essas são as miniaturas que eu encontrei Como eu comentei alguns dias atrás, eu fiz uma publicação Mostrando essa sacola E fazendo um desafio para ver quem que adivinhava Alguma miniatura que tem aqui dentro dessa sacola Algumas pessoas chegaram bem perto, outras nem tanto Mas Se você não viu essa publicação Dá uma olhada no meu Instagram, no meu Facebook lá Que as próximas publicações eu vou fazer desafios E vou até dar miniaturas Relacionadas a isso daí Então se você não é inscrito no Instagram e nem no Facebook Aproveita, corre lá Faz a sua inscrição e volta para o vídeo aqui para assistir Essas miniaturas, tá certo? Primeira miniatura É essa aqui O Ford Mustang Shelby GT500 Essa miniatura é uma miniatura do lote Q de 2020 Tá certo? Ela é da subsérie Musclemania É a 1 de 10 E a miniatura GHB 32 Se você não viu O vídeo que eu lancei Esses dias atrás também Falando sobre essa miniatura Na escala 1.43 Da coleção American Cars Dá uma olhadinha aqui No card aqui Que eu vou deixar o vídeo para você Tá bem legal Aquele vídeo ficou bem legal A miniatura é muito bonita Então dá uma conferida lá Então essa aqui é a primeira Miniatura bem legal A segunda miniatura é outra do lote P também É o 99 Ford F-150 SVT Lightning A picapezinha do Brian, né? Lógico que não é essa cor, né? Do Brian é vermelha A Hot Wheels também já lançou Ela também na cor vermelha É uma miniatura bem legal É a miniatura da subsérie HW Hot Truck É a miniatura 1 de 10 E a 237 de 250 Bem legal essa miniatura Também foi um achado também Essa eu achei no Big Eu entrei só para dar uma olhada Eu ia pegar uma água Acabei encontrando essa miniatura A próxima é mais uma do lote P de 2020 É a 2016 Lamborghini Centenario Roadster Essa é muito legal, gente Ela já saiu na versão branca e preta E com os detalhinhos em vermelho Também esse ano Mas eu, sinceramente, gostei mais da vermelha Ela é da subsérie HW Roadster É a miniatura 2 de 5 E a 170 de 250 Muito legal Ela está com a pintura bem viva Bem legal mesmo A próxima miniatura é mais uma do lote Q É o 2010 Chevy Impala Essa miniatura também já saiu em azul esse ano Ela é uma miniatura da série HW Race Team É a 2 de 5 E a miniatura 209 de 250 Muito legal esse Chevy Impala Quem gosta dos clássicos Esse aqui não pode faltar na coleção Esse aqui já é meu Lembrando que algumas miniaturas dessa aí Vão estar na nossa loja lá no Shopee Então acessa lá www.shopee.com.br Barra xadonhp Tá certo? A nossa próxima miniatura É a 17 Pagani Waira Roadster Essa miniatura é a do lote P também Tá? Ela é o... Seria o superterrante da caixa Como veio a normal Então não veio o terrante nessa caixa que foi aberta Ela é uma miniatura da HW Roadster É a 5 de 5 E a 241 de 250 Muito legal Esse verde dela é muito bonito Essa miniatura também já tá lá na loja virtual também Bem legal Mais uma miniatura do lote P É o 57 Plymouth Furry Essa miniatura também já saiu em branca Com as chamas também Ela é uma miniatura da subsérie HW Flames É a 2 e 10 E a miniatura 168 de 250 Eu gostei bem dessa pintura em azul com as chamas Acho que combinou bastante Também melhor do que a branca também Talvez porque não goste muito de miniatura branca As coisas Mas eu gostei bastante dessa miniatura aqui Eu tava querendo ela pra trocar Porque eu já tenho a branca Eu vou colocar a branca pra vender E vou ficar com essa daqui A próxima miniatura é uma miniatura mais antiga Que eu achei Tanto é que a cartela tá bem destruída É um 68 Mercury Cougar Eu não tinha nenhum Cougar Nem tinha visto essa miniatura ainda É uma miniatura do lote Q De 2019 Miniatura bem legal Ele tá com preto de chamas Com os traços de chamas Ela é uma miniatura da subsérie HW Flames Ela é a 2 e 10 E a miniatura 164 de 250 Como eu comentei do ano passado De 2019 A próxima miniatura Essa daqui é a 2010 Pro Stock Camaro Essa miniatura Ela também é do lote Q Do último lote Ela é uma miniatura da subsérie HW Race Team É a 3 e 5 E a 250 de 250 É a última miniatura mainline da série Ela é bem legal Eu gosto dessas marcações da Hot Wheels Ela é de corrida Ela tem até um detalhinho aqui Dos pezinhos Pra o carro sair É um carro de arrancada É muito legal essa miniatura É muito legal essa miniatura Entrada de ar no capô Você quer que eu abra alguma dessas miniaturas Comenta aqui embaixo Aí eu faço um vídeo mostrando essas miniaturas Especialmente pra você Tá certo? E a nossa última miniatura É o Audi 2019 Audi R8 Spyder Essa miniatura também já saiu esse ano Na cor branca É uma miniatura da subsérie Factor Fresh É a miniatura 1 de 10 E a 175 de 250 Eu nem preciso falar nada que essa miniatura ficou melhor do que a branca Já deu a perceber qual que é a minha preferência Mas eu gostei bastante dela Ela tem os detalhes Tanto na frente aqui Da placa Quanto atrás Ela é bem detalhadinha até Muito legal essa miniatura A cor dela é demais Ela brilha Muito assim Então eu gostei bastante dessa miniatura Eu gostaria de pedir Mais uma vez pra você Dá o like Vai lá nas redes sociais Se inscreve no meu Instagram Instagram.com Barra xadoncolecionáveis E no meu Facebook Facebook.com Barra xadoncolecionáveis Lá eu posto muita coisa do mundo do colecionismo Já tem muita novidade Já tem coisa do lote E Que já saiu lá Dá uma conferida lá E aproveita que as próximas vão ter promoções Vão ter sorteios E assim você não perde nada Tá certo? Bom esse foi o vídeo de hoje Um vídeo um pouco mais curto Só pra mostrar mesmo As miniaturas que eu achei Como eu comentei Se você quiser que eu abra Alguma dessas miniaturas Mostre com mais detalhe Comenta qual você gostaria de ver Que a gente pode estar fazendo Um vídeo especialmente pra você Tá certo? Não esqueça de dar o like nesse vídeo Ajudar o canal aí A gente tem crescido bastante Tudo por ajuda de vocês Tá certo? E eu ficando por aqui Mais uma vez Fui E eu ficando por aqui E eu ficando por aqui